Capricórnio! Bem-vindo ao seu horóscopo diário! Hoje você vai exigir suavemente. Lidar com a arte da persuasão para reunir e motivar as pessoas não será um problema. Apesar de sensações fugazes de fadiga, você estará em boa forma. Beba água para manter a sua energia. Você achará difícil se concentrar no trabalho. Não faça esforços e reflita antes de agir. Você precisará descansar. Não faça muito e relaxe o máximo que puder. Humor! Se você se tornar disponível para todas as pessoas que precisam de você, você vai acabar ficando com raiva e terá que estabelecer limites. Algumas ilusões chegarão a você de uma maneira perigosa. Esclareça seus objetivos de forma realista e não acredite em uma palavra disso. Amor! Seu instinto natural o fará concentrar em si mesmo. Desde que você não tente controlar a situação, você será capaz de saborear os momentos os mais intensos. Você ficará muito inspirado. Aproveite para fazer suas reivindicações serem ouvidas. Seu ambiente ouvirá e mostrará sua compreensão assim que tiver oportunidade. Dinheiro! Você terá a chance de se tornar financeiramente autônomo. Mas, como resultado, você vai ter mais trabalho a fazer. É hora de fazer um balanço dessas últimas semanas. Envolva-se com isso e você verá tudo mais claro. Trabalho! Seu fluxo de atividades se tornará mais fácil de administrar. Especialmente se você encontrar pessoas que possam apoiá-lo. O conselho sábio de uma pessoa que você conhece há muito tempo o ajudará a mudar sua atitude para melhor. Tenha um bom dia Capricórnio! Até amanhã! Tchau!